Fala galera, beleza? Tô trazendo aqui pro canal mais um vídeo E hoje pessoal, vou mostrar pra vocês aí Como instalar esse termômetro aqui, tá? Um termômetro de fita Tá? Esse termômetro aqui eu ganhei de brinde Quando adquiri Um termostato de 300 watts Pra esse aquário aqui, tá? De 300 litros Beleza? Então, vou mostrar pra vocês Essa instalação E antes que vocês me perguntam galera Se esse termômetro aqui é eficiente Cara, ele mede a temperatura do aquário Tá? Do vidro Então, consequentemente A água passa a temperatura pro vidro Então, mede a temperatura do vidro Da água Da água Mas não é tão eficiente quanto esse aqui Tá? Por quê? Esse aqui vai dentro do aquário Então, você tem uma precisão maior Mas cara, se você ganhou esse aqui Tá ótimo, tá? Mas precisa Suas necessidades Mas quando você for comprar Adquira sempre esse aqui, tá? Esse aqui é melhor Esse aqui é da Boio E tem um que vende muito semelhante Que é da Boio também, tá? É muito igual Então, vamos lá Vou pegar aqui Ó galera, é um termômetro digital em fita Adesiva Tá? E observe com praticidade a temperatura do seu aquário Garantindo controle de ambiente De forma correta E agradável para os seus animais Modo de usar Limpe bem a superfície do aquário Onde será fixado o termômetro Cole do lado externo do vidro, tá? Tem muita gente que confunde Que cola dentro do aquário Tá? Do tanque de vidro De forma que a leitura da temperatura seja fácil E a temperatura será observada na escala numérica Sendo a cor mais clara e esverdeada A identificação aproximada Ou seja Aqui tá a cor, né? É que agora tava até agora Verde aqui Mas, beleza Se eu for medir Por exemplo, eu já colei aqui Como que eu posso saber a temperatura do aquário? Vai ser a cor mais esverdeada Então, essa aqui, ó Essa aqui tá mais pra verde Tá? Então É... Você sempre olha aqui Beleza? Vamos lá colocar E, galera Esse aqui é o aquário de 300 litros, tá? Já tá com o móvel Tudo certinho Desculpa aí a sujeira dele, ó Tá bem sujo Que faz sempre um monto Só tá faltando isopor E... O filtro, tá? A bomba dele tá aqui Uma de 2.000 litros hora Mas vamos lá Sem enrolação Vamos lá E, galera Eu ia colocar nesse aquário aqui Só que... Vai ficar estranho Eu já tenho esse aqui Então eu vou colocar no aquário de 300 litros Fica bem assim, ó Eu ia colocar desse lado Só que... Fica estranho Vou colocar bem aqui Tá? Pra... Pra... Você tá colocando Tem que limpar bem a superfície do aquário, tá? Deixar bem limpinho O adesivo grudar bem Vou pedir pra minha mãe Que se voar Só pra... Pular Tirar aqui, ó Tira esse negocinho Galera, sempre fiquem atentos Ao nível do aquário, tá? Viu que aqui, ó Eu ia colocar aqui Já ia fazer uma cagada Ó Vixe Ó Aí, olha que seguinte Aqui vai ter a marcação d'água, né? Você não vai saber o nível do aquário Então deixa você um pouquinho Abaixo Ó Vou colocar bem aqui, ó Que eu sei O nível da... Da... Vou colocar aqui Esse aqui Como eu ganhei Não é da boio Mas não sei se é da boio Tem Tem esse plastiquinho aqui, ó Pra deixar Aí, enfim Só que como não vou montar o aquário agora Vou deixar aí Aí quando montar Já tira esse plastiquinho aqui, ó Ó Então, ó Pra você saber a marcação É a cor mais esverdeada, tá? E essa aqui Você coloca dentro da paro, tá? Tipo aqueles sermãos que mediram a temperatura de febre Tá? É É É E esse é externo Esse aqui é externo, tá? E esse aqui, pra medir a temperatura É uns risquinho Não sei agora o nome Esqueci Tá É Esse aqui mede só em céus Esse aqui mede em celso e quareheit Sei lá como eu chamo Aqui celso E aqui quareheit, tá? É E esse aqui só em celso Esse aqui é da boio, tá? E vai interno Esse aqui em celso Tá bom? Então é isso, pessoal Se inscrevam no nosso canal Deixe seu like E em breve montaremos esse aquário aqui, tá? Esse aqui já tá Praticamente montado, tá? Tá esperando os peixinhos E se você me pergunte Sim Tá com água Então é isso, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau